Você está me dizendo que devo levar minha filha ao feiticeiro? É isso? É isso? É isso? É isso? Você colocou isso no quarto de Rega? Ela vai ficar burra? Se você colocou isso no quarto da menina, eu quero que me diga. Foi você? Não. Eu não. Eu não coloquei. Eu não coloquei. Isso estava embaixo do travesseiro de minha filha. Você colocou isso lá? Claro que não. Eu não coloquei. Com licença. O que é? Um homem quer filha. Que homem?